Programa Casa Estilo e Design, oferecimento Eurocutina. Transforme sua cozinha numa obra de arte. Renove seus sonhos, realize com a revestimenta. Manoli, mais que tendência, inovação. House Max, tudo para deixar sua casa linda. Futura ar-condicionado, tecnologia em climatização. Clube Casa Design Litoral Paulista. Olá, Casa Estilo e Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo. Arte de Corro, Litoral Paulista. São quatro edições inéditas toda semana. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19h, aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco que o programa de hoje está impedível. E é Inspire-se Eurocutina com Adriana Pai. Eurocutina Eletrodomésticos. Soluções para a sua cozinha gourmet com qualidade, requinte e bom gosto. E aí Seicione-se no universo digital. Bom vídeo! Em 2015 criamos o Clube Casa Design com a intenção de revolucionar toda a dinâmica profissional de arquitetos, designers, decoradores, engenheiros e lojistas do segmento. Essa revolução toda foi pautada em uma única premissa. Queremos que todos os profissionais dessas áreas sejam dia após dia capazes de alcançar mais. O Clube Casa Design veio para sacudir o mercado, sair do óbvio e foi feito para aqueles que realmente buscam ter mais evolução, ganhar reconhecimento, prestígio e mais liberdade para viver bem dentro da profissão escolhida. E ao mesmo tempo fidelizar clientes, conquistar autoridade, prêmios e uma carreira admirável. Clube Casa Design. Permita-se alcançar mais. Pensando em construir ou reformar, a revestimenta tem 5 dicas para fazer isso sem dor de cabeça. Para reduzir o estresse, o importante é planejar bem, mesmo que não seja a toma da casa inteira. Planejamento é fundamental. Busque profissionais que possam te orientar. Procure um arquiteto, decorador, designer de interiores ou engenheiro. Te oriente no planejamento, no projeto e nas escolhas dos materiais. Eles também podem te ajudar na execução da obra, evitando problemas futuros. Defina também um cronograma de obra, bem alinhado com o seu orçamento. Defina um valor que possa ser investido, sempre com uma folga para os imprevistos. Eles acontecem. Não pule etapas da obra. Há um tempo necessário para assentamento, colagem e secagem dos materiais, para evitar o retrabalho no futuro e uma certa dose de paciência. Mesmo depois de muito planejamento, a sua obra poderá precisar de alguns complementos. E ajustes é comum. Por isso, escolha uma empresa que te dê garantia e respaldo, como a revestimenta. Busque referências e inspirações para o seu projeto. Se precisar, nossos consultores podem ajudá-lo. Existem cada vez mais opções disponíveis. E só aqui na revestimenta são mais de 20 mil produtos para você escolher. Nossas consultoras são da área, o que ajuda muito a definir as melhores opções para deixar a sua casa maravilhosa. Fica um convite. Renove seus sonhos. Realize com a revestimenta. Comunicação dinâmica. Comunicação dinâmica. Produzindo o melhor conteúdo arquidecor do litoral paulista. Comunicação dinâmica. Comunicação dinâmica. Inspire-se, eu do Coutina. Nesta edição, com a nossa querida Anê Ana Baiva. Projeto incrível. A gente já está... A gente já fica... Viajando. Viajando. Imaginando. Você me disse que foi uma grande reforma. Foi. Uma grande transformação. Eu conheço a planta daqui. Sim, sim. Foi uma mega reforma aqui. Foi desafiadora até, porque... Essa escada linda escultural, antes ela era uma escada helicoidal, mais ou menos aqui no meio da sala, que me impossibilitava de fazer alguns layouts bacanas. E ela estava bem no meio aqui. Então, a gente fez um complemento de laje, fizemos um reforço estrutural para receber esse novo pedaço de laje, de acordo com o desenho da nova escada. E aí, a gente ganhou essa escultura linda. Eu já pegou algumas imagens da escada, né? E eu acho que me chamou a atenção essa questão de arquitetura, né? Sim, sim. Do estrutural, dessa brincadeira. Exato, exato. Isso é muito legal, né? Você trabalhou cores diferentes, assim, nos patamares, né? Exatamente. E com esse calacata, né? Sim. Dá uma harmonia muito interessante. E brinca com essa questão escultural mesmo. Arquitetura pode lançar um disso. Eu sou muito de mexer na arquitetura, né? Na arquitetura, por isso que eu falo que eu faço arquitetura de interiores. Eu não faço somente a decoração. Eu pego o imóvel, eu vejo cada defeitinho que ele tem, cada coisa que pode ser melhorada, e aí eu vou. Aí eu já começo a mexer, já mudo escada de lugar, eu já mudo ambientes de lugar. Já cheguei a girar um apartamento inteiro e aonde era a cozinha passou a ser o banheiro do casal. Então, aquelas loucuras que a gente ama fazer. Isso é muito legal. A questão do projeto é isso, né, Adriana? Sim. Porque é você olhar uma planta, né? Exatamente. E entender ou conseguir enxergar o potencial que a gente tem. Isso mesmo. Que aquela planta tem, né? Exatamente. E muitas vezes o apartamento imóvel, ele é incrível. Só que ele tá tão mal dividido, tão mal distribuído, tão mal aproveitado, que você fala, nossa, esse banheiro tem um potencial incrível. E quando o cliente vem junto, é muito bacana, né? Que daí você sai integrando, derrubando. Então, por exemplo, aqui nesse apartamento, de acordo com como a gente recebeu o projeto, o apartamento, era uma área que não era nada utilizada pelos antigos proprietários, porque tinha aquela coisa bem original da construtora. Você nota quando um ambiente, ele é usado pelas pessoas, porque tem vida, tem desgaste, tem uso. E você nota quando um ambiente não é utilizado. Então, essa varanda aqui, ela não era utilizada e ela deixava essa sala muito estreita. Então, você imagina, se a gente tivesse mantido a varanda, jamais eu ia conseguir colocar uma mesa de jantar de 10 pessoas. Porque eu tenho que considerar a circulação em volta dela. A partir do momento que eu integrei, eu consigo espaço. E aí, o bacana desse projeto é exatamente isso. Você tá aqui agora na sala de jantar, aí você dá essa entradinha e você tá na área de gourmet íntima, porque aqui são duas áreas gourmet. Pois é. Olha que luxo, né? Nós somos uma cobertura, né? Exatamente. Ela te dá esse potencial, permite, né? Isso mesmo. Então, essa área aqui é a área íntima da família. Quando eles querem fazer aquele churrasquinho, aquele grelhado no dia a dia, sem precisar mexer com carvão ou muita gente, eles acessam essa churrasqueira Agaiz, da Lugutiana, da Eletromec. Que isso daqui é um brinquedo maravilhoso. É um brinquedo, né? Antigamente eu brinquei muito com o Roberto, dizendo que antigamente a gente estava acostumado com churrasqueiras. Exato. Que funcionavam para fazer somente churrasco. Sim. Às vezes você faz tudo, né? Exatamente. Essa daqui é um exemplo disso, tá? Eu não vou conseguir te falar tecnicamente, mas ela faz desde frutos do mar, peixes, cabarões, grelhados, até hambúrguer, carne, frango, enfim. E ela é muito prática exatamente por isso. Você fecha, não tem fumaça. Você gira o botão, você tem o fogo. E aí você tem alguns artifícios que faz ela gratinar, ela dourar uniformemente. E aí, isso daqui é incrível. Isso é interessante. Assim como os homens invadiram as cozinhas, né? As mulheres acabam invadindo a churrasqueira, que é um bovinho muito masculino, né? Porque esse tipo de peça permite... Exatamente. Outras... Outras... Utilizações. Outros frutos, né? Que a gente não estava habituado, né? Isso é muito interessante. É muito design, né? É uma peça bonita, robusta, né? Verdade. Mas você consegue integrar ela plenamente no design, né? Exatamente. E aí, fazendo esse tour aqui com vocês, novamente, então a gente estava ali na sala de jantar, passamos pela área gourmet íntima e aí a gente já tem esse acesso aqui à cozinha. À cozinha. Tá? E a intenção do projeto era essa limpeza visual. Por isso que eu utilizei essa coifa de um minutinho no teto. Que ela precisava ser poderosa, porque eu tenho uma varanda integrada com uma sala. Então eu jamais posso ter cheiro de comida, de fumaça, de feitura, invadindo a sala. Porque a gente não tem portas. Então eu precisava tirar partido de uma coifa poderosa e linda, né? Isso é um ponto importante, né? Outra questão, né? De design. Antigamente, as coifas poderosas... Eram bonbonosas. É bonbonosas. Eram aqueles dutos pesados, feios, né? Sim, sim. E como nós ganhamos em design, né? Porque você... Ai, que coisa linda! Limpa, você sabe... A gente sabe que é coifa. Mas ela está... Ponto de passados percebida. Está absolutamente integrada. Não é? E a capacidade dela é incrível. Ela é de um poder que ela precisa, né? Olha a altura que ela está. Ela ultrapassa em mais de 50% a altura de uma coifa convencional. Então ela tem que ser muito poderosa. Essa altura média é uns 80... 80. 80 centímetros. Exatamente. Isso. Mais de um metro. A gente deve estar com 1,60 metros. E quase o dobro. Então realmente... Que bom que nós hoje temos tecnologia que favorece aqueles inteligentes projetos. Exatamente. Esse eu acho que é o grande ponto que a gente tem hoje, né? Sim. E aqui nós temos uma... O range top. Range top. É. Olha que incrível. Hoje a gente vai entender a diferença de range top e cook top, né? Exatamente. Cook top, a gente tem aquele apoio direto aqui em cima, né? Exatamente. Porque ele pode ser a gálise ou por indução, né? E ele está sempre dentro de uma base mais compacta. O range top, ele tem essa estrutura toda com bocas com diferentes saídas de pressão de gás, várias intenções de calor e tudo mais. E ele tem essa frente aqui, mais robusta, que ele dobra a saia, né? E a gente está fazendo uma peça incrível da Bertazone, de Italiana, que é conceituadíssima, né? Maravilha. Eles fazem fogões incríveis. Então sempre que o cliente entende o valor da peça que ele está levando, a gente consegue colocar um produto de qualidade, né? Ele entende isso. E o legal é que os cinco queimadores permite uma... cozinhar, por exemplo, uma peça maior, né? Com espaço de respeito para esse lugar. E assim, a central, porque tem aquela questão dos carros, das panelas, não estarem brigando com as panelas, né? E aqui é isso. Você pode ver que cada boca tem um tamanho. E cada boca tem um poder de pressão de gás. Então, ora ele cozinha mais lentamente, ora cozinha com mais poder e tudo. e aqui você pode fazer uma parelha, pode fazer uma caldeirada, pode fazer algo que peça uma parelha grande e central. Isso é interessante. E, novamente, é toda a questão, né? Ferro gulosa, você tem... Sim, sim, exatamente. Os queimadores diferenciados. As sinox. As sinox. Quem gosta de cozinhar, né? Isso é a pilotar uma peça dessa, né? Porque aí você tem toda a estratégia a cozinhar e tudo... Não, né? Sim. Porque os queimadores são diferentes, né? Porque tem pressão diferente, porque vai cozinhar itens diferentes. Exatamente. Práticos que precisam de uma condição mais lenta, outros mais rápida, né? Aqui eu queria mostrar pra vocês também. Não é bacana mostrar a pia, Raul? Essa aqui a gente tem uma tuba bem bacana dividida em três partes, tá? Ela é bem profunda. Eu gosto muito disso. Você consegue colocar os pratos, as travessas e manter a visão visual de um dia para o outro limpo. E essa parte aqui é onde está o nosso triturador, tá? Então aqui, praticamente silencioso. Aqui a gente tritura todo o lixo orgânico. Então evita de você estar saindo com sacos de lixo pesados, levando até a lixeira. Aqui você tritura e ele vai embora pelo esgoto. Então é incrível. É o lógico. Inclusive, toda essa questão ecológica, sustentável, que não dá mais pra deixar de pensar, né? É verdade. É verdade. Ah, é do dia a dia? Sim. Mas é o dia a dia que faz a nossa consciência. Exatamente. É o dia a dia que você acumula, que você gera lixo. Então ter um descarte consciente é muito importante. Então é o que eu falo. Aí entra o projeto. Porque para eu ter um triturador desse, como eu quero, eu preciso pensar na tubulação, na saída. Eu preciso pensar no ponto de elétrica em cima da pia. Não adianta eu pensar no triturador lá no final do projeto. Quando a gente está comprando os mobiliários, esquece. Porque daí você tem que quebrar a cozinha inteira, perder material, fazer toda uma infraestrutura nova. A gente gosta de reforçar muito a ideia de projeto, né? Como é importante. Exatamente. Nem se consegue, se todo mundo tem a noção exata, né? De como o projeto é importante. Às vezes a pessoa se aventura, fazer a sua rola e tal. Sim, sim. Como se o empreiteiro de, né? De tratamento de confiança. Mas sem projeto isso não adianta uma rola, né? Não, não rola. Vai acontecer. Cada uma na sua área. Exatamente. Não é? E aí quando tudo, naturalmente, o arquiteto, o designer vai pensar muito desses detalhes. Exatamente. Que se não forem pensados logo no início, não tem mais nada, né? Não esquece. Não dá pra fazer mais, né? Aqui também, deixa eu mostrar pra vocês, a gente tem uma clava doça. Oh, embutida. Embutida. Olha. Olha que legal. Então ela tem carinha de armário. Aqui dentro eu tenho uma lavada do sentido, eu também escondido. Que é outra praticidade que gosta de cozinhar e pelo tamanho do que nós estamos jogando aqui. Porque é uma família que usa a cozinha. Usa e gosta. E gosta, né? Isso. Claro, precisamos de algumas comodidades, né? Exatamente. A roção não vai para esse por aqui, né? Sim. Já tem ali, para acomodar, escondidinha, né? Porque às vezes a peça, a peça escondida também dá essa limpeza de guardado, né? É verdade, sim. Muito legal. Fornos? Sim. Aqui a gente tem... De grande para com a cenário, né? Sempre, sempre. Porque não adianta você ter um forno micro-ondas super bacana e não entrar em uma travessa grande, ou um assado, ou uma massa, uma lasanha, então você tem que pensar nisso também. Esse daqui é um micro-ondas combinado, ele tem essa parte de grelhar e de funcionar na função micro-ondas. E esse daqui fica no forno também, querido. E assim, olha o tamanho dele. Olha o tamanho desse forno, né? Dá para imaginar, não está chegando o fim do ano agora. É, ninguém vai brigar com a foneira, nem com a travessa. Então a gente tem que pensar nisso também. Perfeito. Bom, incrível, né? E o projeto faz muita diferença para ver isso, né? Na questão da funcionalidade. E às vezes a pessoa mesmo fica, será que é um investimento que eu faço? Quando você faz esse investimento, entende exatamente a funcionalidade, a praticidade, o funcionamento da casa. Exato. Para se ver o mesmo. É isso mesmo. Fantástico. Projeto lindo, incrível. Obrigada. A Adriana, né? Esteve o nosso primeiro Espírito Senhor da Cotina. Olha que honra. Estou tomando de novo aqui. Esse nosso encontro, quase pós-pandemia já, né? É verdade. Se Deus quiser isso logo, logo, fértil, termina. Vai ser sinceramente necessito, né? O nosso querido passado. Sem dúvida, sem dúvida. Estou usando a minha máscara ainda para permitir a dignidade dela estar sem máscara hoje e nos contemplar com esse. Estão de forma super gostoso. Inspire-se Eurocutino nesta edição com a nossa querida Adriana Paiva e um projeto que eu tenho certeza de vocês, como nós, ficavam assim, com os olhos, né? Aham, aham. Isso que é muito. Sim. Muita, muita vontade. Sim, verdade. Fui prazer a brincar. Que eu que agradeço. Fui prazer. Fui prazer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Renove-se os sonhos. Realize com a revestimenta. Legenda Adriana Zanotto 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 Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto